Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês são? Espero que vocês estejam bem e que a graça de Deus esteja sobre vocês, viu? Pessoal, eu recebi mais uma correspondência aqui da Mundial. Imagino que seja, mas como afiador credenciado, eles me mandaram essa correspondência aqui. Imagino que não foi só eu que recebi, mas várias pessoas que são credenciadas lá receberam. Eu queria compartilhar com vocês, em primeira mão, o que é isso aqui. Eu recebi algumas coisas da Mundial esse ano, um calendário, os adesivos, os negócios assim, e agora eu estou recebendo isso aqui de novo. Imagino que seja até a mesma coisa. Bom, já vi que o bichão está aqui. Calendário da Mundial, de 2022. Bem simples, uma coisa bem simples. Uma capa e os calendários aqui, tá? É, eu queria, vamos ver mais o que chegou aqui. Se é que veio mais alguma coisa. Acho que não, só isso aqui. Bom, chegou mais esse papel aqui. Olha o que está escrito, vou ler com vocês. Estimado afiador, depois de um ano de muitos desafios, agora é a hora de aproveitar e celebrar esta época mágica que é Natal. Chegou pra mim hoje, né? Já passou o Natal. Hoje é que dia pra vocês, né? Pra vocês que estão aí no futuro, hoje é dia, segunda-feira depois do Natal, 27. 27 de dezembro. Então, consegui pegar lá no correio hoje. E graças a Deus, porque eu fui buscar uma correspondência lá, senão eu teria até voltado, né? Mas depois de um ano de muitos desafios, agora é hora de aproveitar e celebrar esta época mágica que é Natal. Desejamos um final de ano repleto de luz, saúde, alegria e felicidade. Criamos um bom relacionamento profissional e uma parceria sólida, a qual resultaram em muitos sucessos. Agradecemos a confiança no nosso trabalho e torcemos para que nossa parceria siga crescente sempre. Boas festas, Mundial S.A. Primeiro eu quero agradecer a Mundial por esse carinho, né? Eu acho que eu falo aqui talvez por vários afiadores que não tem um canal no YouTube, mas que gostaria de agradecer e não agradece. Porque não tenho essa oportunidade de agradecer. Então eu quero agradecer a Mundial pelo carinho que eles têm. Está sempre mandando alguma coisinha, né? Pra lembrar dos seus afiadores credenciados. Isso é muito legal. Houve uma pesquisa recente aí da Mundial que foi feita, foi proposta aí, pra diversos afiadores credenciados. Inclusive eu recebi o convite de participar de um grupo de WhatsApp da Mundial que a Daniele, que eu acho que eu já até conversei com essa Daniele lá. Não, ela ligou pra mim agora, depois que eu saí do grupo. Vou explicar isso pra vocês melhor. Mas a Daniele, eu já conversei com ela acho que em outros momentos pra falar sobre molinha de alicate e tal. Talvez comprar alicate e tal. Sempre fui muito bem atendido pela Mundial. A Mundial sempre atendeu com muita lisura todas as vezes que eu procurei eles lá. E eles sempre disponibilizam, né? Brindes, pelo menos pra mim. Não sei, pra todos aí. Eu acredito que pra todos. Porque eu não sou tão expressivo assim no YouTube pra ter aí privilégios da Mundial ainda, né? Quando eu tiver, quem sabe, um milhão de inscritas, a Mundial me dá um alô, né, Mundial? Mas tá longe, viu, Mundial? Só 5.500 até agora. Quase 5.800. Quase 6.000, né? Então, espero que um dia a Mundial dê um alô pra gente também. Porque a gente tá sempre falando da Mundial aqui. Talvez uma livezinha com o pessoal daí seria bem-vindo, viu? Mas eu queria dar um conselho a vocês da Mundial. Eu sei que eu, quem sou eu? Não sou ninguém e não entendo tanto das coisas assim. Mas eu tenho filhos. Recentemente aí eu recebi uns brindes da Mundial que foi exatamente uns calendários desses aqui. Eu recebi mais ou menos no meio do ano. Eu acho que foi quando saiu a minha, algumas coisas que faltavam organizar, documentação lá da credencial, né? Então eles enviaram os calendários. Já tá no meio do ano. Até postei um vídeo aqui. Teve escrito que achou graça. Pô, pastor. No século XX, XXI, né? Recebendo calendário que ninguém usa mais, né? E meus filhos, eles têm, um tem 17, 16 e o outro tem 20 anos. Então eles estão afiados com a tecnologia, com o que se está desenvolvendo entre as empresas. Eu tenho um filho que estuda física. E ele é muito inteligente e procura saber das coisas das empresas. Estuda mercado financeiro também. É muito interessado nessas coisas. Meu outro filho mais novo também muito interessado. Conhece muitas coisas. E a gente percebe, às vezes, a atitude das empresas, como, por exemplo, a mundial. E aí vai o conselho para o mundial. É algumas atitudes que pode ser que estejam um pouco estrapassadas. Pra mim, que sou leigo, mas tenho observado aí o comportamento de algumas empresas e também os meus filhos, como é que eles se comportam diante das coisas. Isso aí é coisa do passado. Foi criado, assim, um grupo, um grupo no dia 22 de dezembro. Poxa vida, o Natal, dia 25. Dia 22, 23, 24, correria. E aí pedindo para ele participar do grupo. Todo mundo estava 220 nisso aí. Afiador que está trabalhando, pastor que está final de ano em igreja, organizando as coisas. Então, assim, gente na correria para levantar o sustento aí. E, assim, foi criado esse grupo, a Toque de Caixa, no dia 22 de dezembro. Aí eu falei, não tem condição. O meu nome foi colocado lá e saiu. E eu tirei, né? Eu tirei. É porque não estava com clima, com cabeça para pensar em sair. E eu já tinha lido alguns comentários, gente criticando, gente falando algumas coisas estranhas. E eu falei, opa, estou fora. Então, é o tipo de coisa que não funciona mais. Não da forma que foi feita. Foi assim, eu quero dar um conselho para vocês. Isso é invasivo. Eu uso o WhatsApp para atender meus clientes também. Só que eu mando mensagem individual para cada um. E são mais de 200 telefonemas que eu faço, mensagem que eu envio todo mês para os meus clientes. Mais de 200. Eu envio um por um. Eu. Envio um por um para não ser invasivo. Poderia criar um grupo, poderia fazer um negócio. Mas aí ia jogar pessoas ali que não queriam estar ali. Então, eu acho assim, uma falta de conhecimento do marketing digital. Da forma de você se comunicar com as plataformas digitais. Então, eu acho assim, não é só mundial, não. Várias empresas antigas estão com esse problema. Então, pode ser que o pessoal que está lá ou é inexperiente, ou é antigo demais e não quer reaprender algumas coisas em relação à nova forma de comunicação que nós estamos tendo. Eu sei que isso pode não estar funcionando bem para vocês mais. Então, o conselho que eu dou para vocês é rever isso aí. Dar treinamento pessoal que está lá. Não vai mandar o pessoal embora, não. Pelo amor de Deus. Não quero que ninguém seja demitido por minha causa. Mas eu quero que vocês pensem, pelo menos, no que nós estamos dizendo aqui. Para que vocês possam melhorar essa questão da comunicação. Eu parabenizo vocês pelo carinho e a comunicação que teve via correio. Agora vocês criaram um grupo, é evolução, né? Criaram um grupo aí. Só que de uma forma, penso eu, um tanto invasiva, né? Vocês não comunicaram primeiro as pessoas que iam entrar no grupo para elas saberem se elas queriam participar. Essa é a pior forma que tem de se criar um grupo. Você cria um grupo que a pessoa descobre que já está lá dentro. Aí ela não sabe o que é, para que é, não tem paciência de ler e sai fora, que foi o que eu fiz. Mas aí fizeram uma pesquisa, né? Fizeram uma pesquisa. Esse grupo era para, teoricamente, responder uma pesquisa. Perguntando lá, quanto tempo a gente tem de afiador, humano, mais de 5, 1 a 5, 5 a 10, 20 anos. Aí eu fui responder. Eu até não ia responder, porque eu não estava tendo tempo. De noite, eu fiquei um tempinho na cama. De noite, eu fui responder a pesquisa. E analisei lá algumas perguntas. Tinha pergunta lá perguntando quantos alicates você afia por mês. Quais alicates se afia da Mundial? Quais marcas você afia? Se afia só da Mundial ou de outras marcas? Aí se você respondesse se afia de outras marcas, tinha outra pergunta. Quais marcas? Pelo amor de Deus. Aquela pergunta de quais marcas eu deixei em branco. Muita marca. E eu vou saber, entendeu? Na correria de Ano Novo, de Natal. Eu ia conseguir responder isso. Então, assim, eu acho que foi um momento não grato. Se foi feito isso, faltou um pouquinho de senso, talvez. Mas, assim, aí eu não respondi. Tinha uma pergunta que falava sobre a marca. Eu não sei se estou aqui. Geralmente a pesquisa, toda pesquisa que se faz. Eu trabalhei com pesquisa também. Você quer descobrir um ponto específico e você coloca algumas perguntas, mas para você trabalhar um ponto específico da pesquisa. E tinha uma pergunta, espero que não seja esse, mas tinha uma pergunta. O que vocês achavam da nova marca da Mundial? Eu não vou colocar a marca aqui, poderia colocar ela aqui para vocês verem, porque pode dar algum problema aí no YouTube, ou até mesmo com a Mundial. É uma marca que eles estão desenvolvendo para o projeto de afiadores credenciados. Acho que é isso, parceria de afiadores, não lembro. É meio que um triângulo lá, um negócio que eu não entendi bem o que é. Parecia ser a... Quiseram mostrar uma ponta de alicate. Então, perguntaram a minha opinião sobre isso. Eu dei uma opinião um tanto negativa, porque eu não entendi o que é a marca. E uma pessoa leiga, ela não vai entender também. A marca anterior era essa aqui. Já está bem batida. E eu acho que é bom mostrar, porque essa aqui, bem bonita, bem bacana, e é fácil de entender. Um alicate, uma tesoura, afiador, credenciado, mundial, essa. Pronto. Claro, tem coisa demais aqui. Ela pode ser mais enxugada. Um pouquinho de marketing, eu sei. Menos é mais em marketing. Só que tem que ser algo que se entenda. Às vezes, apenas um alicate já foi, já seria o suficiente. Me parece que o alicate mais vendido da Mundial é o 522. Coloca aquela imagem no 522, e o mundo inteiro vai saber o que é aquela imagem ali. E o nome mundial, com o negocinho lá do baralho, o Copas, o Paus. Aquelas coisas que tem ali, da logomarca da Mundial, talvez já fosse suficiente. Agora, desenvolver um negócio aí e tal, mudar todo a paraferralha de propagandas, logomarca de vocês, a propaganda que vocês têm, é realmente muito, como se diz assim, você tem que bater muito nessa marca para a pessoa pegar e entender que é um alicate que está ali. Se é isso que vocês quiseram dizer que é. Então, a minha percepção, eu deixei lá, porque eles queriam saber. E eu só, assim, acho que a Mundial está no caminho certo, querer saber o que os afiadores acham, porque a Mundial tem que abrir o olho com duas coisas, as manicures e os afiadores. Porque nós é que indicamos vocês para as manicures. Os melhores alicates são de vocês, até hoje. Enquanto não chegou nenhum alicate tão bom quanto de vocês. Mas, abre o olho. Porque nós, se chegar alguma coisa melhor, o que a gente vai fazer? Mentir? Eu não vou. Então, assim, tem muitos alicates bons no mercado. Tem muitos alicates bons, inclusive os chineses. Inclusive os chineses. Mas, ainda assim, a gente prefere trabalhar com o Mundial, porque é fácil e é melhor. Então, eu acho assim, vocês precisam realmente abrir mão, abrir os olhos com a gente, porque é a gente que indica vocês para as manicures. A gente que fala, o melhor alicate é o Mundial. Procurem comprar sempre o Mundial. É a gente que fala isso para as manicures, as afiadoras. Se tem um ou outro que não fala, eu desconheço. Mas tem, com certeza tem gente que não gosta de trabalhar com essa marca. Agora, eu indico sempre o Mundial, e todos aí indicam. Então, acho que o Mundial precisa de ter essa visão, ter um pouco mais de carinho com os afiadores, principalmente os credenciados. Todos os afiadores. Ampliar mais esse leque aí, para todos os afiadores. Uma pergunta que tinha lá também, que eu achei muito interessante, é sobre o que a Mundial representava para nós. Eu falei que eram essas coisas de melhor alicate, e que ajuda a sustentar a família de muita gente. E tinha uma outra pergunta, que era o que eles podiam melhorar. E eu falei justamente o seguinte, para a Mundial criar um sistema de parceria, de compra de alicate, com o preço mais acessível, para os afiadores como muitos de nós, que não tem CNPJ. Alguns tem, mas outros não. Então, que se criasse, se facilitasse o crédito, se facilitasse a compra, para que a gente não concorresse a uma concorrência tão desleal, como por exemplo, uma rede de farmácias, com 200, 300 farmácias no Brasil, comprar aí 50 mil alicates de vocês, e a gente ir lá com mil reais, com muito sacrifício, comprar lá alguns alicates de vocês. E ainda tem que ter CNPJ, tem que ter uma série de coisas. Então, eu acho que vocês poderiam trabalhar isso aí melhor. Então, esse vídeo aqui, é um vídeo longo, mas é para justamente parabenizar a Mundial, porque ela está indo por um caminho bacana, está indo, tentando ouvir aí os seus afiadores credenciados, e também exigir um pouco mais na Mundial, para que ela melhore essa questão do marketing dela e apoie mais os colaboradores aí que estão indicando a marca para essas manicuras. Talvez você ache que não precise de nós. Não sei, acredito que não pensem isso. Mas tem empresas que estão grandes que acham que não precisa mais do cliente, cuidado. Isso é muito perigoso. Eu tinha aqui, eu dava muito apoio a uma marca específica de rebolo aqui. O pessoal deve ter reparado porque eu saí fora dessa marca. Porque era uma marca que estava se achando demais. E acabou que eu não indico mais, não porque o rebolo em si não seja bom, mas é porque é difícil acessar o pessoal de lá. Então, você acha que esse pessoal que atende aí os afiadores, que atende aí as manicuras, esse pessoal que fornece material para nós, tem que abrir o olho. Porque o mercado de afiação está crescendo, muitos afiadores entrando no ramo, novos. E nós que estamos aqui, no YouTube, então eu dou uma cara para bater para que esses afiadores consigam um pouco mais de vocês aí. Ajuda, porque é eles que vão indicar vocês, é eles que vão usar o produto de vocês. Tá bom? Fica a dica. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fique na paz de Jesus. Na verdadeira paz, só tem quem que conhece Jesus. Um abraço. Galera, uma rápida interrompida aqui no vídeo para mostrar para vocês o M3. Esse dispositivo de afiação com três regulagens para você afiar o seu alicate. Ou melhor, aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo, essas três regulagens, você tem muito mais capacidade de desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar a fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens na manopla, nessas abas aí, brancas, que vocês estão vendo, é realmente incrível como é que ele facilita a nossa aprendizagem. Tá aí a borrinha saindo no alicate. E agora, depois do dispositivo ter trabalhado, vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele para apoiar. E o resultado, como sempre, é excelente. Uma maravilha esse dispositivo M3. A gente tem também o kit K1, que é um kit de desbaste, ou melhor, de acabamento, para você deixar o acabamento fino no seu alicate. É um cilindro de alumínio com uma fresta, lixas e borrachinhas para prender, para você variar aí as lixas. E por fim, a bigorninha. Uma bigorninha simples, mas extremamente funcional. O link dos produtos estão todos na descrição. Olha aí e entre em contato. e aí e aí Obrigado.